O número de médicos que se formam por ano no Brasil é menor do que a quantidade de vagas para esses profissionais. O resultado é que faltam 54 mil médicos no país. Uma das causas disso é o alto custo dos cursos de medicina. Quem decide fazer a graduação em uma faculdade particular pode gastar até 800 mil reais em seis anos. É o que você vai ver no último capítulo da série Procura-se Médico. Passar no vestibular nunca é fácil. Entrar num curso de medicina é ainda mais desafiador. Luana já tentou quatro vezes. Antes não era tão difícil assim. Tipo, dava para passar. Agora com o Enem, Sisu, está muito difícil. 50 candidatos por vaga. Foi o que Eduarda enfrentou no vestibular. Ela começou medicina neste ano na UFMG. Mesmo numa universidade pública, a estudante gasta cerca de 2 mil reais por mês com moradia, alimentação e transporte. Se você comparar os cursos de medicina que são pagos, eu não gasto nem metade de uma mensalidade. De acordo com o Ministério da Educação, o Brasil tem hoje 197 cursos de medicina, 119 em faculdades particulares que chegam a cobrar mais de 5 mil reais em muitos casos. Nos seis anos de graduação, o estudante paga em torno de 400 mil reais pelas aulas. Mas isso é só a metade. A outra metade são os cursos que envolvem livro, material de didática em geral, equipamento. A última etapa do curso é a residência médica. São pelo menos dois anos de especialização. Quando os recém-formados fazem um treinamento prático. Mas chegar até aqui também não é fácil. Pedro está no segundo ano de residência em clínica médica no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Ele tentou uma vaga em instituições de outros estados e gastou 4 mil reais só com taxas de inscrição para fazer as provas. Eu diria até mais disputada do que o vestibular em si, visto que tem muito menos vagas. E são pessoas que já estão mais preparadas para essa prova. O médico residente alerta que o estudante de medicina precisa investir também num bom curso de inglês e praticamente ficar por conta da faculdade, porque a carga horária é muito grande. E quando se forma, o salário inicial em São Paulo, por exemplo, gira em torno de 2 mil reais. Mesmo assim, Pedro acredita que vale a pena. Quem gosta de medicina, quem gosta de estar com o paciente, vale o custo, vale o sacrifício, as noites sem dormir, os finais de semana que você não tem, sem dúvida, vale a pena. Quando você tem a gratidão do seu paciente de volta.